Se tem uma série de vídeos do canal Nerd Rabugento que não pode falhar é o Séries do Mês. É o vídeo mais pedido do canal, que tem um público fiel que me cobra todo fim de mês e é claro que eu tenho que atender. E aqui estão todas as dezesseis novas séries que estrearam no mês de junho. Na verdade foram quinze séries, mas tem uma série que estreou em maio que eu não comentei, eu só descobri que ela estreou em maio, no começo de junho, e eu vou começar com ela. Private Eyes, uma série procedural de dez episódios que segue o ex-jogador de hóquei profissional Matt Shade, cuja vida mudou completamente depois que ele conheceu a investigadora Angie Everett. Série procedural é aquela série com uma história por episódio, que você não precisa acompanhar a temporada inteira pra entender o que acontece, cada história é independente, é tipo o vilão da semana. Jason Priestley, o eterno Brandon do Barrados no Baile, série dos anos 80, faz o papel principal com Cindy Sampson, que aparecia sempre na série Supernatural. É uma bobagem com a mesma pegada da série dos anos 80, um cara completamente nada a ver com o investigador vira investigador depois do primeiro episódio. Eu diria que a ideia inicial era fazer uma série pra tirar sarro das outras séries ruins de investigadores, mas não funciona como uma piada, é apenas ruim, eu não perderia meu tempo com ela. E agora vamos para as séries que estrearam em junho. Cleverman. Em um futuro próximo, criaturas baseadas na mitologia aborígene vivem entre os humanos em um mundo que não os aceita e os mantém separados em uma zona de exclusão. Cleverman é uma série australiana que nada mais é que a velha história sobre preconceitos entre povos, aquela bobagem politicamente correta montada para criar consciência social nas pessoas, disfarçada de futuro utópico e fantasia. Eu tenho a impressão de que fazer séries sobre discriminação e preconceito não ajuda muito no final das contas. A discriminação e o preconceito continuam entre as pessoas do planeta. Mas ok, as pessoas precisam disso. É tudo muito estranho na série. Os seres diferentes dos humanos não são nada além de aborígenes, peludos e discriminados. Aí, entre a raça dos peludos, existe o Cleverman, um sujeito lendário que vai liderar o seu povo contra as injustiças. Eu não tive paciência, o ritmo é lento, não existe surpresa, nada acontece no primeiro episódio que tenha realmente me interessado. Assista por sua conta e risco. Outcast. A série é baseada nos quadrinhos Outcast, escrita por Robert Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead, e eu não conhecia as HQs. Como falar sobre entretenimento, é o meu trabalho, eu fui lá, encontrei as histórias em quadrinhos que está no número dezoito ou dezenove, por aí, e eu li todas. Eu me impressionei como a série usa as HQs como storyboard. As cenas inteiras do episódio são idênticas aos dos quadrinhos, o que é bem interessante. Tem alguns personagens diferentes, tem uma ou outra mudança, mas no geral é extremamente fiel, pelo menos até o terceiro número. Depois algumas coisas começam a seguir uma trilha diferente, o que não é um problema. O problema talvez seja o ritmo, meio devagar. O ator Patrick Fugit está muito bem no papel de Kyle Barnes, um cara que vive assombrado pelo seu passado, que luta contra demônios com a ajuda de um padre, que numa reviravolta meio confusa pode ser ele mesmo um demônio. Esse é o tal Outcast do título, e a série é meio que um exorcista revisitado em que o cara enfrenta vários demônios por episódio. Eu acho que dificilmente vou continuar a acompanhar, não me pareceu tão interessante, mas ela pega pesado no lado sobrenatural e ainda entrega bastante emoção e até um pouquinho de humor. Eu achei muito melhor que The Walking Dead, mas The Walking Dead é novelão e o povo gosta de novelão. Feed the Beast. Dois melhores amigos, um deles passou algum tempo na prisão e ao sair descobre que precisa enganar o outro para abrir um restaurante e pagar sua dívida com um chefão da máfia. Medíocre, sem carisma, desinteressante, cheia de clichês, previsível, personagens óbvios, drama forçado. Televisão moderna tem muitos reality shows sobre culinária e o povo gosta de ver comida na televisão, mas isso não justifica a existência de Feed the Beast. Alimente a besta. O nome da série é bom, muito melhor que a série inteira. Ok que o público é geralmente idiota e engole qualquer coisa, e parece que Feed the Beast Beast foi criada exatamente para esse povo que não pensa que automaticamente vai gostar de qualquer coisa que envolva crime, comida e máfia. E é esse tipo de série que justifica a existência do Nerd Rabugento. Eu existo para evitar que você perca o seu tempo com essas bobagens. Voltron Legendary Defender Voltron era uma série de animação japonesa que fez muito sucesso nos anos 80 e que não passava na televisão brasileira, só chegou aqui pelas fitas VHS. Mas, esqueça a velharia, a Netflix lançou uma nova versão da série animada. Num futuro distante a humanidade parte para explorar o Sistema Solar. Quando a expedição dos humanos chega a Plutão uma ameaça alienígena surge e sequestra o time de exploradores. Um ano e meio depois um grupo de jovens pilotos descobre um leão robô gigante e a ameaça alienígena ressurge e nossos heróis precisam passar pelo primeiro episódio inteiro atrás de todas as peças para formarem Voltron, o defensor da galáxia. Eu não assistia ao Voltron original, mas me diverti demais com essa nova versão que é divertida, boba na medida certa e que não fica numa lenga-lenga infinita para explicar as coisas. Isso porque o episódio piloto tem mais de uma hora de duração. Eu não sou o público dos animes, nunca curti muito essa coisa de Power Rangers, mas assistir a Voltron foi muito mais divertido do que eu esperava. Veja, você vai curtir. E é interessante dizer que existiam planos para levar Voltron para o cinema, em live action, mas esses planos foram arquivados depois que Círculo de Fogo 2 foi cancelado. Mas não fique esperando um live action, veja o anime na Netflix que você ganha muito mais. Still the King. O cara era músico, tinha um disco de sucesso, começou a fazer merda, perdeu tudo, foi para a cadeia. Quando saiu da cadeia descobriu que tem uma filha e que deve uma pequena fortuna em pensão alimentícia e passa a cumprir uma pena comunitária numa igreja, quando num golpe de sorte ele assume o papel de um padre. Nisso a ex-mulher dele, que vive com um novo namorado inútil, tem problemas e ele decide ajudar a expor a ex-mulher como se eles não tivessem se separado. Não espere nada muito original, o roteiro não cria nenhuma surpresa, a série não tem vergonha de copiar um monte de coisas de filmes e séries, tem coisa descaradamente roubada de Curtir na Vida Doidada e até dos filmes de Harold e Kumar. Essa ideia do cara chegar a um lugar e assumir o papel de outra pessoa é absurdamente pouco original. Tão pouco original que não faz nem um ano que estreou uma série chamada Impastor, sobre um malandro que assumiu o papel do pastor de uma igreja. Isso é o que se chama de reciclagem sem medo de ser feliz. Mas Still the King até consegue ser engraçadinha, não é a pior coisa que está no ar hoje em dia, tem até uma trilha sonora bem boa. Eu duvido que vá continuar a assistir, mas se você quiser uma série para assistir sem pensar, essa é a escolha certa. Braindead, uma sátira de suspense, ficção científica, horror e talvez de romance que se passa no ambiente político americano. Simplificando o enredo, uma assistente na Casa Branca descobre uma caixa com seres alienígenas que controlam mentes e que apareceu no porão e ela precisa consertar as coisas. A ideia talvez seja ridicularizar o caótico comportamento dos políticos americanos enquanto o mundo passa por uma invasão alienígena. O problema é que eu não sei o quanto essa série pode ser interessante para o espectador. É uma mistura de Aquivo X com House of Cards, uma pegada de humor consegue ser intrigante, diferente, bem diferente do que a gente costuma ver por aqui. Talvez eu dê uma chance para assistir aos próximos episódios se eu me lembrar da série. Guilty. Série policial básica, cheia de gente conversando para fazer o tempo passar enquanto não acontece porra nenhuma, não tem nada que seja autêntico. Tem o Billy Zane fazendo o mesmo papel do James Spaden em The Blacklist, com o lance da moralidade, da inteligência, se os caras decidiram copiar algo que pelo menos eles tivessem copiado algo interessante. Se você procura por qualidade, pule essa série, a não ser que você não goste muito de pensar, queira algo para assistir com o cérebro desligado ou ligada no ponto moto. Aí ok, eu não vou discutir com isso. Assistir a séries com o cérebro no ponto moto é uma necessidade inerente ao ser humano, eu acho algo perdoável. Eu não vou me surpreender se eu ouvir que essa série foi cancelada enquanto eu gravava esse vídeo. Uncle Buck, se você se esforçar um pouquinho você vai se lembrar do filme Quem Vê Cara Não Vê Coração, uma comédia do mago John Hughes, de 1989, que passou infinitamente nas sessões da tarde da vida. É um cara que é meio moleque, solteirão, que precisa cuidar dos seus sobrinhos, duas crianças e uma menina adolescente insuportável. O filme foi tão popular que rendeu uma série nos anos 90, que não foi muito pra frente, e agora rendeu outra versão com uma diferença notável. A família agora é afro-americana. Essa nova versão é divertida, na medida do possível, o episódio piloto simula rapidamente a história original do filme e a série passa a seguir um caminho próprio nos episódios seguintes. Talvez o grande problema seja o texto, que não conecta muito com a audiência, não cria empatia, não tem o mesmo charme de um todo mundo odeia o Chris ou eu a patroa e as crianças. Se você se lembra do original, fica a dica de perder 20 minutos com o primeiro episódio e depois voltar aqui para me dizer o que você achou. Animal Kingdom Animal Kingdom foi um filme independente australiano de 2010, bem interessante pro sinal. Tem drama, drogas, surf e é pesado e tenso, e foi transformado em série. Conta a história de Joshua, um moleque de 17 anos cuja mãe morreu de overdose e ele precisa ir morar com os parentes muito loucos do inferno no surfista. Parece interessante, mas eu diria que é muito melhor você assistir ao filme original que perdeu seu tempo com essa série. Mas o meu feeling diz que essa série pode encontrar o seu público principalmente entre os orphans de Sons of Anarchy. Assiste lá e volta depois para me contar o que você achou. Wrecked Sabe aquele seu amigo bobão que tenta fazer graça mas que poucas vezes acerta? Ele sobreviveu ao acidente. Melhora um pouco nos episódios seguintes, mas o problema é continuar a assistir depois do episódio piloto. Eu aposto 10 reais que essa série não vinga. Greenleaf O eterno Keith David ganha finalmente uma série para ser protagonista. Ele é o patriarca de uma família rica e lidera uma igreja tipo a Universal. A série gira em torno da recuperação da fé de Grace, a filha pródiga que retorna para a família depois de desistir da carreira de jornalista por causa do suicídio da irmã. Segredos de família, citações da Bíblia, pecados, brigas de irmãos, filosofia barata e muitas, muitas reviravoltas. Poderia muito bem ser uma novela da Globo se não tivesse tantos contornos religiosos. Como tem, parece que é a novela da Record se a Record fizesse uma novela sobre uma família afro-brasileira. Eu não sou o público para esse tipo de série, parecia que meu sofrimento não acabava no episódio piloto. Teve uma cena em que a família ficou discutindo durante o jantar que ó, uma bosta. Agora triste mesmo é saber que a série foi criada por Craig Wright, que foi produtor e roteirista de Six Feet Under, uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. Ele também foi roteirista de Lost, American Gothic, mais um novelão que conta a história dos Hawthorns, uma família rica e importante de Boston que tem vários segredos. Traições, filho que retorna com segredo, ambições de poder, a mãe que tem um segredo, sedativos, drogas, o filho que está se recuperando das drogas e mais um monte de clichês. Um dos segredos era que o patriarca da família pode ser o serial killer que agia nos anos 90, ou seria outra pessoa da família. Seria mesmo o pai, ou seria a mãe, ou seria o filho que retornou depois de quinze anos, ou o filho drogado, ou o filho do filho drogado, ou a ex-mulher do filho drogado, ou a filha candidata a prefeita. Na verdade a única pessoa da família que não poderia ser o assassino serial seria a outra filha que parece burra demais para isso. Novela mesmo que não consegue ser realmente interessante em nenhum momento, parece uma daquelas séries que a Globo compra para preencher buraco no domingo à noite depois do Fantástico. Triste é ver o ator Anthony Starr de Banshee numa série como essa, mas ok, o ator precisa sobreviver. Saudades de Banshee. Queen of the South A série Queen of the South é a adaptação americana da telenovela La Reina del Sur, um sucesso estrondoso mundial do canal Telemundo que passou no Brasil na Globosat. Teresa Mendonça é a típica esposa de traficante, na dela, faz o que precisa, não reclama. Quando o marido é descoberto trabalhando para os dois lados ela precisa aprender a se virar sozinha e ela se transforma na Rainha do Sul. As coisas começaram quentes no primeiro episódio, tiros, mortes, drogas, fica claro que a série americana não tem a intenção de ser bobinha como uma novela, tem mais a cara de quem pensou em fazer uma versão feminina de Narcos. Eu aposto até Realz que vai ser uma série popular, todo mundo vai falar dela e ela foi produzida para fazer sucesso. A série que apresenta uma mulher poderosa na sua ascensão pelo poder num universo violento, perigoso e dominado pelos homens, e é isso que o grande público gosta de ver e comentar. Assim como Narcos, Queen of the South tem uma brasileira no papel principal, a bela e competente Alice Braga. Eu não vou assistir, mas se você quer ter assunto para os próximos meses, assista. ROADES ROADES é tudo que vinil a série sobre música produzida por Martin Scorsese, Mick Jagger e Terencia Winter lá na HBO deveria ter sido. O Cameron Crowe, diretor de Quase Famosos, Jerry Maguire, é o criador de ROADES, ele escreveu e dirigiu os dois primeiros episódios, e colocou uns atores Quase Famosos nela como Luke Wilson, a Cala Godino e a bela Imogen Poots. ROADES A série acompanha as pessoas que formam o circo por trás de um show de uma banda, com todos os problemas, os dramas pessoais, as soluções. ROADES são aqueles caras que trabalham para as bandas de música, os caras que são responsáveis por montar os shows em cada cidade antes da banda chegar, os caras responsáveis pelo palco, iluminação, organização, logística, por passar o som e por deixar tudo pronto quando o show começa, e ainda depois tem que desmontar tudo para pegar estrada até a próxima apresentação. Ok, o título da série não é exatamente honesto, ROADES mesmo são só os dois ou três personagens, o resto faz parte da organização da banda, agentes, gerentes, essas coisas. Gente que coloca muito pouco a mão na massa. Mesmo sendo engraçadinha e fofa, é uma série adulta da Showtime, com muitos peitos, cenas de sexo, bastante drama e uma boa trilha sonora com rock'n'roll. É uma série que tem potencial, eu espero que sobreviva. Dead of Summer Assim como boa parte dos filmes de terror dos anos 80, a série se passa em um acampamento de verão chamado Steel Water nos anos 80. Todos os clichês do gênero, os monitores, os adolescentes, as gostosas, os caras malas e toda a mitologia que um acampamento de verão assombrado precisa ter. É tão ruim que eu fiquei torcendo para o Scooby-Doo aparecer para resolver logo o problema e acabar com o meu sofrimento. Procure qualquer filme de terror dos anos 80 na Netflix e assista no lugar de Dead of Summer. É uma opção muito melhor para a sua vida. Qual dessas novas séries você ficou mais interessado em assistir? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Já se inscreveu? Clica aqui e se inscreve. E se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é esse botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado vai aparecer uma engrenagenzinha. Você clica nela, vai abrir uma janela pop-up, seleciona a caixa, enviar para mim todas as notificações deste canal e pronto, clicou, marcou, salvou, pronto, você nunca mais vai perder um vídeo do canal Nerd Rabugento. Agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa melhor ainda. Apoie o canal, clique aqui, seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é o meu público. e é o meu público. e é o meu público.